Não gosto de voltar a um assunto já abordado em vídeo, no entanto preciso abrir uma exceção e faço isso sem nenhum prazer, mas pela necessidade de abordar alguns aspectos da performance perversa pela performance deprimente da Joyce Hasselman na CPMI da Sefequim. Sobre isso eu quero conversar com você daqui a um pouco, mas antes convidá-lo a participar do nosso processo de fortalecimento do canal, se inscrevendo nele, compartilhando o nosso conteúdo em suas redes sociais e também nos seguindo em nossas redes sociais. Eu não sei ao certo quanto tempo a deputada Joyce Hasselman ficou em evidência durante o seu depoimento na CPMI das fake news. Eu não tive estômago para acompanhar todo o depoimento e nem mesmo as intervenções da CLAC, da oposição, do Centrão e do PT, e as ponderações daqueles que pelo menos conseguem manter a serenidade em um momento tão deprimente como foi aquele vivido ontem na CPMI das fake news. No comentário que eu fiz, passou batido alguns pontos que eu quero abordar. O primeiro deles, o que foi aquela acusação, aquela ação, aquele riso de mulher vulgar, de pessoa sem nenhuma qualidade humana, rindo com aquele riso de porta de boteco, de beira de estrada, enquanto a Carla Zambelli questionava sobre o fato de ter sido chamado por ela de abortista. Eu pensei sinceramente que a Joyce, apesar de toda a sua frustração pessoal, apesar de todos os seus desencantos com a vida, ela conseguisse manter um nível razoável, um nível suportável, um nível aceitável para a convivência humana. Aquela cena que ela propiciou com a Carla Zambelli e eu sou pai, e minha esposa perdeu filho em aborto espontâneo, Aquela cena entra, na minha opinião, para o rol das cafajestices do Congresso Nosso. Eu não pensei que a deputada, que é a jornalista, conseguisse chafurdar de tal nível na lama, conseguisse se reduzir tanto enquanto ser humano. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto foram as acusações que ela fez a todos nós, dizendo que 25% dos perfis que seguem o presidente Bolsonaro são de robôs. Ela precisa provar. O ônus da prova é de quem acusam. Ela acusou que 25% dos perfis que seguem Bolsonaro são de robôs. Cabe ela agora provar ou colocar na testa aquela vincha com o codinome de mentirosa. Há outros aspectos aí. Ela abordou a questão de que há envolvimento de dinheiro. E ela se perdeu com os números e a natural jornalista não é bom de números. Quando muito ele é bom de argumentos, que não é o caso dela. Mas, ela precisa explicar que raios são esses de 20 mil reais por disparos. Porque afinal de contas, só aqui no meu canal, eu já devo estar com uns 2, 3 milhões para receber do governo, caramba. Porque se você somar, nós já temos aqui mais de 2 milhões de visualizações de vídeos em defesa do Bolsonaro. Então, é só dividir 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 por cada 20 mil visualizações. Não vão ver. Ô Joyce, prova mais isso. Outro aspecto vergonhoso. Tem muita gente que foi tapeado, que foi enganado pela Joyce. Tanto os seus eleitores em São Paulo, quanto os alunos do curso de jornalismo que ela anunciou, cobrou e nunca concluiu. Inclusive gente aqui de Brasília. Inclusive gente que faz parte da estrutura do canal de Brasília. Há tantas outras insanidades na manifestação dela, que a gente fica na dúvida sobre o equilíbrio emocional, não apenas na performance dela lá na CPMI, mas no seu cotidiano. Eu fosse próximo da Joyce, sugeriria um psiquiatra. Aqui em Brasília eu conheço vários bons psiquiatras. Eu sugeriria que a Joyce procurasse um bom psiquiatra para fazer uma avaliação. Porque me parece que ela está com algum descompasso químico que está obliterando a percepção da realidade e da percepção do seu papel enquanto parlamentar dentro dessa realidade que a sociedade constrói. Quais outras insanidades? A BIM paralela? Ora, Joyce. Funcionários contratados em gabinetes? Gabinete do ódio? Quando eu digo que há um desequilíbrio químico, orgânico e psíquico no comportamento da Joyce, é disso que eu me refiro. Ela se perdeu. Ela não sabe mais quem ela é. Ela pensa que aquela personagem das redes sociais é mais importante do que a personagem no mundo real. E ontem, aquelas caras, aqueles trejeitos, aquelas bocas, aqueles sorrisos, aquele gestual, aquilo é de rede social. Aquilo é de alguém que não sabe mais a diferença entre o mundo real, entre a vida real e a vida das redes sociais. Há um hiato na personalidade da Joyce que precisa ser tratado por psiquiatras. Porque do contrário, ela vai continuar em sua jornada rumo a uma decadência de tal nível que acabará tendo que ser internada em algum manicômio. Porque ela vai inventando coisas, ela vai criando coisas. E hoje todo mundo começa a questionar, afinal de contas, ela foi realmente ameaçada de morte? Ou isso é uma fantasia que ela criou para alimentar as suas redes sociais? Eu conversei com algumas pessoas que trabalharam com a Joyce e disseram que ela sempre teve esse perfil usurpador. Ela sempre teve esse perfil de quem não vive no equilíbrio pleno da sanidade mental. As pessoas respeitavam ela profissionalmente, mas temiam. A forma como ela se impunha para pisar em cima de quem estivesse trabalhando com ela. Voltei ao tema Joyce Hasselman, porque eu acredito que nós brasileiros, pais, mães, futuros pais, futuras mães, temos que ser solidários com a Carla Zambelli. Conversei com a Carla uma vez em um evento da maçonaria aqui no Guará, em Brasília. Foi a única vez que eu conversei com a Carla. E foi uma conversa de dois minutos no ácido. No entanto, aquela cena que a Joyce Hasselman propiciou sorrindo sarcasticamente, diante da dor de uma mulher que perdera o filho, aquilo ali, me desculpe, aquilo não é digno de um ser humano. Volto a dizer, a performance de Joyce ontem foi deplorada, foi ridícula, mas revelou que a Joyce do mundo real já não sabe mais distinguir a Joyce do mundo virtual das redes sociais. Como eu disse ontem, a Joyce que entrou como uma traíra na CPMI das fake news, saiu de lá como um lambari. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.